Fizemos agora Portugal, no final do mês passado fizemos uma turnê em Portugal de uma semana. Que legal. E aí vim pra cá e fomos pro Ceará pegar. Você fez Portugal? Fiz Portugal. E é legal lá? Pra caralho. É. Eu não gostei muito porque é tudo muito certo. Eu adoro Portugal. É muito certinho. Não, mas é show eu nunca fiz. É legal o público lá, é bom pra o Moro? É, é legal pra caralho. É. É muito bacana. Essa resenha aí de Chapele, tá tudo certo? Algumas palavras não entram muito. Por exemplo, não entra muito. Foda-se pra nós aqui é... Foda-se. Vai se fuder, é. É, lá o foda-se pra eles é. Que massa. Ah, é uma coisa legal. É. Você fala, cara, eu vou viajar. Foda-se. Então os caras, porra... Tem que ir a comprar um carro novo. Foda-se. Foda-se, é. Que legal. Aqui é indiferença. Aqui é foda-se, é. Aqui é pra você ir pro caralho mesmo, é. Vai pra merda. Tem umas palavrinhas que é meio diferente, assim. Então se eu falar, foda-se, porra... E quenga português. É alguma quenga portuguesa ou não? Conheci num show. E quenga do Maturgo, você falou que é caro. Então no show, interagindo lá... Lá vem ele, bicho. ...com a mulher. E aí... Porque rapariga lá é moça. Isso. E pô, não, no Ceará é quenga. Perfeito. Rapariga é puta. É, e lá é moça. E fazer bico é boquete. Lá. É. Não é tipo um trabalho... Informal. Informal. Eles fizeram um bico. Ou fazer um bico é chupeta. É fazer um boquete. A petinha, a petinha. É fazer um bico. E trabalho informal é biscate. Biscate, perfeito. Você trabalha aqui, eu sou biscate. Agora deve ser broxante, né, Bola? A purga já fazia assim... Nossa, esteve maravilhoso. Tira e coé que eu vou fazer um bico. É, esquisito, né? Você fala, pô, fazer um bico. Fazer um bico, é. Posso fazer um bico? Vamos fazer um bola gata. Fazer um bico, é. Acho que posso fazer um bico. Os ovos, os caras chamam meus tomates. Não chama. Meus tomates. Meus tomates. É meus tomates. Eu fiz outro show com outros comediantes lá. Fiz três solos e quatro show de elenco com outros comediantes rodando. E aí fui pegando o jeito que os caras... Meus ovos, os caras... Pô, não tá entrando essa piada. Os caras, não. Não tá entendendo. Fala, tu matos. Meus tomates. Meus tomates. Porra. É bem diferente, porra. Bem diferente. É. Aí interagindo com a mulher que tava lá numa cidade chamada Ceia. O que você faz aqui? Daí ela falou, trabalho informal. Falei, você faz bico? Aí ela começou a rir. Ela falou, não, eu sou biscate. Aí ficou só eu rindo daí. Que confusão de caralho, né? Não, eu sou biscate, caralho, velho. Pô, chega no Ceará, fala o quê? Um biscatão lá no... Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac